e aí pessoal tudo bem com vocês quem fala é julio fonseca bem vindos ao canal eu estou aqui na na vila é distrito lagoa do alto município de jardim ceará é uma vila próxima da cidade de jardim ceará bem interessante essa vila ia passando aqui eu resolvi gravar né fica em um ponto alto ponto alto aqui da é uma montanha né é interessante né se por acaso minha voz ficar um pouco diferente é que eu tô gripado aí fica um pouco diferente mas aqui essa vila fica a 600 quilômetros da capital fortaleza ceará é interessante e o único que eu estou usando para fazer essa imagem é o DJI mini 3 pro é um drone excepcional então é select mesmo faz ótimas imagens eu recomendo é não tô usando filtros nd né PL é é futuramente eu vou comprar né que a imagem fica melhor usando filtros porém na configuração também dá pra ficar bem boas as imagens a configuração da cama tá na no moda do modo pro né moda pro a essa é a vila lagoa do alto município de jardim ceará eu já faz um bom tempo que eu não posto vídeo no canal de meio sem tempo mas resolvi fazer esse vídeo também pra mostrar a qualidade do vídeo que o mini 3 pro grava né as imagens excelentes seu drone bom mesmo é da categoria mini mas ele é top mesmo eu gostei desse drone eu tenho um mini 2 né e vendi e comprei esse mini 3 pro mini 2 também era fazia boas imagens né o mini 2 e não perdi a sinal por qualquer coisa né sinal dele bom mesmo o mini 3 também né é o oposim que é o tipo de transmissão entre o o controle e o drone né o oposim legal mesmo e aí essa pista quem sai do jardim passa por essa pista pegar a direita né quem vai pernambuco cedo o salveiro né aí passa por essa pista passa pelo jardim né quem vem de barbaia passa pelo jardim e aí pega a direita se for direto é sentido corrente né aí se pegar a direita é acaba chegando nessa vila aqui lagoa do alto mais à frente tem a dívida de estados né é pernambuco e ceará pra quem não conhece nesse lugar tem algumas pessoas tem algumas pessoas no canal que são inscritos que não são da região mas não conhece esse local nessa pista nunca passou né por aqui isso é bem interessante né eu fiquei impressionado com as imagens do mini 3 pro é o tá na minha opinião tá no nível da câmera do mavic r2s né o famoso mavic r2s a câmera tá na configuração pro né eu uso não tô usando filtros nd é o iso tá 200 e fit speed se não me engano tá 4.000 é só as configurações da câmera né pra quem usa drone sabe dessas configurações ou até câmera fotográfica né quem usa câmera fotográfica acredito eu que tem essas configurações né você que chega agora no canal e não é inscrito no canal tem vários vídeos legais no canal acreditou eu que você vai gostar visar região do cariri e pernambuco é ceará né alguns pontos turísticos legal mesmo aqui é sentido o contrário né quem vai tá indo para o jardim é a pista aqui ó essa vila chamada lagoa do alto né para quem não conhece legal mesmo tem uma lagoa ali do lado né se acertar dessa lagoa e deram esse nome né ou não mas é bem legal mesmo sempre quando eu viajo para o Pernambuco eu passo por essa vila e por essa pista é lá no final dá para ver a serra né eu não lembro o nome dessa serra né acho que se isso faz se faz parte da chapada arepe E aí E aí E aí E aí Amém.